É uma iniciativa da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura, junto com o Circo Voador, de promover essa apresentação do acervo e uma aula sobre preservação audiovisual do Marco Greer. Meu nome é Amanda, faço parte do acervo do Circo Voador, da equipe, junto com o Rui, e a gente chamou o Rémiê, que ajudou a gente no projeto do catálogo do Circo Voador, que foi lançado na Emissão. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre como começou esse acervo, como o acervo começou a ser formado. Em 1982, o circo abre no Acuador e dura um verão, depois ele vem para Lapa. Com o projeto em outubro de 82, 23 de outubro de 82, e o acervo começou a ser formado a partir do primeiro dia do evento Rock Voador, que era promovido pela produtora Maria Jussá, que é diretora do Circo, que teve a iniciativa de começar a formar todas essas apresentações, dessas bandas, e a partir de então o acervo começa a ser formado. Até 96, a gente tinha registros até 1996, quando o circo foi fechado, e esse acervo todo é composto de VHS, são mais de 600 horas de gravações, e aí quando o circo fecha em 96, essas gravações cessam e retornam em 2004, com a reabertura do circo. A partir de então, todos os eventos, shows, bastidores, passagens de som, são registrados e compõem o acervo do circo. Fora esse acervo de vídeos, a gente tem também cartazes, filipetas, que a gente foi resgatando, quando o acervo, quando a gente montou a equipe, e a gente foi resgatando essas peças do acervo, junto com os vídeos. Eu vou passar um vídeo, não, o acervo atual, ele é filmado em HD, Então, a gente, de 2004 a 2012, esse acervo é composto de mídia VHS, são mais de 5.400 horas, é, mini DV, desculpa, e de 2012 para cá já é HD. Então, o nosso acervo, ele cresce a todo final de semana, né, todo evento do circo, a gente registra e esse acervo, ele vai crescendo, ele é contínuo. É, sobre a história do circo, quem quiser saber mais, a gente tem o livro da Jussá, que foi lançado no ano passado, que conta a história do circo mais a fundo, e eu vou passar um vídeo para vocês, para mostrar mais ou menos o que é o acervo, que é uma colagem desses registros. A maior atração, a maior atração, a maior atração desse começo de ano no livro, o circo voador montado no arcoador. E aí 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 O circo voador volta a funcionar, não mais em Ipanema, agora o circo voador está na Lapa. As comemorações pelo aniversário do circo voador começaram hoje, começaram hoje, começaram hoje. Cínego, mas antes de música, existe uma coisa muito mais importante. A música, para mim, é só um canal onde eu posso liberar as coisas que eu estou dizendo, as coisas que eu penso, as coisas que vocês pensam também. A música, como é aquelas do veículo, é um veículo com microfone na mão, isso é uma coisa importante, é uma arma tão poderosa que uma bomba tônica, porra. E aí Ei, Alcavone, vê se te emenda Já só vem do teu furo, nego, do imposto de renda Ei, Alcavone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, julho, censa, desse novo é o Senado Já sabe do teu plano para controlar os dados Ei, Alcavone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta 15 anos de fundação, um ano e quatro meses fechado A história do circo voador pode ser contada a partir deste palco Por aqui passaram duas gerações da música popular brasileira Hoje, resta apenas a imagem de São Sebastião Padroeiro do Rio e do circo também O circo voador foi fechado pela intolerância A justificativa foi porque o circo fazia barulho na lata Que é um lugar tradicional da boemia Que as ruas são barulhentas, o trânsito é barulhento, as vozes são altas E alegando que o volume da música do circo atrapalhava o bem-estar da comunidade Mas aí quando o circo foi fechado, já estava aqui há 16 anos E quando a gente menos esperar, ele pousa de novo, ele pousa de novo, ele pousa de novo O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações O mal, o mal será temada a semente O amor será eterno novamente 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 O amor será eterno ele foi diversificado, ele misturava circo com teatro, aliás, ele foi fundado por grupos que vinham de um grupo de teatro, que é a Las Duas Doutores e o Trombone, um grupo que foi revolucionário, com uma linguagem mais jovem, besterol, jovial, e uma renovação do teatro brasileiro ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. E as Duas Doutores se formou em diversos outros grupos de teatro, e foi a partir desses grupos que surgiu o Circo Voador. O Arco Voador, que também é uma dessas coisas míticas, as pessoas acham que durou por anos e anos, e na verdade foi um período experimental de três meses, foi um trato, na verdade, com as autoridades por três meses, e acabou em março, começou em janeiro, e acabou em março de 1982, e em outubro de 1982, estreou aqui na Lapa. E uma outra coisa que aparece com força nessas imagens é o caráter diversificado dos materiais que a gente tem. E também era a ideia que, quando eu descobri que o Circo Voador tinha um acervo, antes de me chamarem para trabalhar aqui, eu imaginava que era um acervo basicamente de shows, e a gente ainda tem, dizem, pessoas que seriam shows de rock, porque é uma casa de rock, que não era verdade nos anos 80, não era verdade nos anos 90, não é verdade hoje, é uma casa muito diversificada, em termos de atrações, e também em termos de atrações musicais, em termos de atrações em geral. O circo, desde o começo dos anos 80, desenvolveu oficinas de dança, de ginástica, de escola de circo para crianças, desenvolveu o creche, e existe material audiovisual disso, então, ainda que os shows sejam, digamos, o filé mignon dos shows filmados, sejam o filé mignon do acervo do Circo Voador, eles não constituem a totalidade, eles podem ser até uma boa maioria, mas eles não constituem a totalidade desse acervo, e no outro afim, e antes de começar, para o que eu te falar, da atenção da informação, é preciso dizer que, sobretudo, a partir do momento que a gente entrou, o material, o material principal que a gente trabalha, o material que a gente tem como prioritário, é o material especificamente de vídeo, daí a Amanda ter dado mais atenção a essa produção de vídeo, porque, ainda que exista um material documental de papel, seja clipping, seja posters, seja filipeta, coisas do tipo, o material de todos os aspectos mais prioritário, primeiro, porque é mais perecível, segundo, porque, de fato, é aquilo que a gente tem único, e ninguém mais tem, é o acervo de vídeo, e aí eu vou me reportar ao momento da primeira reunião que eu tive com a Ana Lara, que está aqui do meu lado, e o Marco Dreyer, que está ali atrás, mas daqui a pouco vai estar aqui na frente falando para vocês sobre preservação, porque no começo do projeto éramos nós três, e a questão principal, antes da gente entrar aqui, e antes da gente, de fato, ter acesso a, se a gente presumia, e essa transmissão tinha, sabe, 90% de realidade, de fato, o acervo, o principal do acervo era, de fato, o vídeo, e em grande parte eram relativas a datas de eventos aqui, e eu tenho essa, não é que eu seja exatamente o cavaleiro solitário nisso, acho que muitas pessoas têm mesmo essa ideia, de que acho que um acervo tem a sua própria lógica de constituição, no sentido de que você não começa a guardar as coisas a esmo, você começa a guardar certas coisas por alguma razão, e eu acho que a razão, o centro de qualquer acervo é essa lógica por trás, de como certas coisas foram guardadas e mantidas, e certas coisas não foram guardadas, e eventualmente foram guardadas mais descartadas, enfim, quando você não sabe como ele começou, como você não estava, eu acho que tem um... Quando você está de frente com um acervo, ele meio que vai dizendo para você qual a razão dele, e como, e mais ou menos, dependendo aí, é claro, da sensibilidade, de quanta familiaridade você tem com aqueles itens, como, não só o que ele... ele diz certas coisas para você, e ele também diz como associar as coisas entre si. No caso... no caso específico do circo voador, as coisas, enfim, são associadas pela data, ou seja, você tem uma filipeta de um show do dia 15 de março de 1985, e você tem um vídeo e você tem o pôr estereófico, porque esses itens são imediatamente interligados, porque foi o mesmo evento, foi o mesmo show do Marão Vermelho, ou do Paraná do Sucesso, ou do Quid de Abelha, ou do Jardim Macaré. Então, você tem que... Ainda que sejam itens completamente separados, você faz totalmente sentido que você os ligue, de alguma forma. E, bom, aí, logo desde o começo, surgiu uma ambiguidade, uma dúvida a respeito de qual seria esse primeiro princípio organizacional do acervo, e uma razão, enfim, uma ideia que era muito pertinente do ponto de vista da clareza e da organização, até do ponto de vista da clareza e da organização dos próprios vídeos, foi organizar por data, organizar cronologicamente, inclusive do ponto de vista da organização material dos conteúdos digitais, fica muito mais fácil o manuseio, a organização, o controle, mas, ao mesmo tempo, havia essa ideia de que o principal centro de interesse de pesquisa daqueles que iam consultar o acervo circunvador não é a data, claramente é o show. Eu quero ver o show do Chico Sainz, eu quero ver o show do Barão Vermelho, eu quero ver o show do Hermeto Pascual. E era uma coisa que todo mundo concordava, de fato. Então, havia um princípio organizacional principal, que era a data, mas uma coisa que devia ser, digamos, ser dada a atenção principal, do ponto de vista do conteúdo, que era o artista principal ou aquilo que há de mais importante na noite. Na maioria das vezes, o circo funciona como o show de um artista capaz de encher essa casa, que é uma casa de dois mil lugares, não é uma casa de grande porte, mas também não é uma casa de pequeno porte, é uma casa de médio porte. E, em geral, as noites elas são organizadas com um artista principal, eventualmente um show de abertura e DJ, por uma série de questões. Em geral, o DJ, isso historicamente, não estou falando só hoje, em geral, o DJ não é muito filmado, a não ser que seja uma atração de algum peso maior, mas, em geral, os shows de abertura são filmados e os shows principais, obviamente, também não são. E aí, como é que a gente faz? A gente descreve a noite inteira ou a gente descreve cada show em separado? E se descreve em separado, o que a gente faz para unir esses shows de alguma forma para que a pessoa tenha noção do que está acontecendo. Você não vai desmembrar o dia, a data, o exemplo principal. Ainda que, digamos, seja um link fraco. Um show de abertura e um show principal, às vezes, não existe uma conexão muito forte entre um e outro. Mas, ainda assim, é interessante você fazer essa ligação de algum jeito. E, no entanto, existem alguns tipos de show, de alguns tipos de data, que são eventos mais complexos do ponto de vista da organização da informação. Digamos que tem o evento beneficente, que vai ter, como teve, por exemplo, vai ter em Mato Grosso, Martinalha, Caetano Veloso, e cada um vai tocar duas músicas, e vai ter uma banda de apoio que vai servir para todos os músicos. Ou seja, se eu botar, se eu descrever o show de cada artista em separado, eu vou, na verdade, eu vou dar uma informação errada, porque, na verdade, a data não é o show de cada um deles. A data, ela é uma coisa maior em que cada um participa. Então, para esse tipo específico de show, e não é um show específico de um artista, mas um evento bastante mais fragmentado, e que descrever cada show desses seria deformar totalmente, fragmentar e deformar totalmente a essência do que é essa data, a gente decidiu por um tipo de organização específica para esse tipo de evento. Basicamente, vários eventos, os eventos que são mais multimídia, ou os eventos entre os shows duram 10, 15 minutos, ou esses eventos que, em geral, só faz sentido descrever se estando agrupados coletivamente, e a gente decidiu organizar de um jeito. Então, só recapitulando, os shows de artistas, que têm uma integridade completa, ou mesmo shows de abertura, que têm uma integridade completa, ainda que estejam subordinados relativamente ao artista principal, são descritos em sua integridade, e esses eventos que não dá para dissociar a parte do todo, eles são descritos como uma entidade completa, com ramificações para cada artista ou atração específica. Isso acabou servindo muito bem para eventos como Eu Amo Bairro e Funk, que o sujeito está cantando aqui, e aí, logo depois, chega o mestre de cerimônias, que não é uma atração, eventualmente, e fica lá conversando com a plateia, e logo depois ele chama mais um outro cara, que também toca em 15 minutos, depois vai para o DJ escrever isso separadamente, seria fragmentar de uma maneira que ia descaracterizar a essência do evento. Então, se arrumou um jeito específico de trabalhar com esse tipo de material. E aí, isso era uma coisa mais ou menos decidida desde o começo, nas primeiras reuniões que eu tive na hora e com o Marco. E outra questão é até onde a gente vai fazer a descrição. Porque também, todo mundo que trabalha com organização de informação e construção de conteúdo vai se deparar com esse dilema. Porque quanto mais você descreve um item, mais tempo você passa com ele, e você tem que achar um meio termo entre produtividade, porque você pode ficar uma semana descrevendo um item, mais ao mesmo tempo é preciso você passar para os outros, porque senão, se eu ficar uma semana descrevendo um show, se aqui tem três shows por semana, eu nunca vou nem acompanhar o passo do que acontece. Então, eu teria que ser, eu preciso, sabe, várias e várias pessoas, e não é a nossa realidade. A nossa realidade é trabalhar com o cotidiano de três pessoas, digitalizando, fazendo outros tipos de material intermediário, de consulta, e descrevendo o acervo. Mas, era muito importante, e isso foi uma coisa que nós três, originalmente, estávamos batendo o pé, que seria muito importante e ideal se cada item tivesse, se para esse filé mignon que são os shows, são os shows, as datas, as apresentações filmadas no circo voador, se tivesse as descrições completas de todos os artistas no palco e das músicas, ou seja, se a gente tivesse os sete listes completos. A grande dúvida era se isso era factível, porque é óbvio que para grupos bastante conhecidos, isso não é problema nenhum. A formação do grupo é sempre mais desconhecida, e quando você não conhece, quando um grupo muda muito, mesmo quando um grupo muda muito de de formação, é relativamente fácil acessar bancos de dados, como até o Wikipedia, adicionado para o Alvim, e você, enfim, eventualmente os próprios artistas, eles anunciam na guitarra, no baixo, etc. Mas, existem zilhões de grupos obscuros que hoje, que mesmo hoje em dia, a gente acha que a internet guarda tudo, mas, se você faz certas pesquisas de algo que aconteceu em 2005, 2006, você já vê como muita, muita, muita coisa já foi embora, muitos sites, muitas pessoas que faziam, muitas pessoas que faziam um site específico, banda, sei lá, que.com.br, param de pagar o domínio, e esse domínio acaba, portais inteiros acabam, como foi o caso da Geocities, fizeram espelho, mas, enfim, ainda assim, muita coisa se perdeu, e vários outros, várias outras redes sociais, enfim, também acabaram, foram sendo precarizadas ao longo do tempo, como Orkut e o Fotolog, que podiam, eram, e ainda, eventualmente, são excelentes instrumentos de pesquisa, mais nada comparável ao que era na época, porque muitos, basicamente, apagaram o seu conteúdo, saíram da rede social, etc. Mas, enfim, voltando à questão, fazer a pesquisa dos setlistes e dos músicos, a primeira dúvida era se ser factível, porque para esses grupos obscuros, ou artistas solos que, eventualmente, não anunciam quem está tocando bateria, quem está tocando baixo, e tal, e, é claro, que para artistas que cantam e que a letra está na internet, também é muito fácil você reconstituir um setlist, mas para grupos instrumentais ou grupos obscuros que nunca tiveram sua letra na internet, também existe um grau bastante difícil de dificuldade, um grau difícil de dificuldade, perdão, perdão pela, pela redundância, mas, não é fácil, tem alguns artistas que é muito fácil, você fazer um show de um paraão, mas hoje um lobão, tem um grau de facilidade muito grande, óbvio que você tem que escapar das despistes, porque na internet também tem muita informação errada, muita letra, muita música que está com o nome errado por algum motivo, então é preciso fazer essa segunda e a terceira checagem e, dependendo do tipo de música ou do tipo de artista, saber qual base de dados é mais confiável do que outra, se tiver uma ambiguidade muito grande, você, eventualmente, buscar a própria capa ou contra capa do disco do artista para conseguir, de fato, acessar a informação certa e aí tem o pior de tudo, que é quando tal música está grafada no disco do artista com um nome do disco do mesmo artista com um outro nome, como de fato acontece, a música lá do Luiz Melodia que ele fala da calcinha preta, etc, a música chama cara a cara ou, dependendo em versões acústicas, virou cara a cara, às vezes com hífen, às vezes sem hífen e aí, realmente, é um drama, isso aqui é uma enorme dificuldade de tentar estabelecer qual se qual é a mais unânime ou, enfim, ou você... Mas, enfim, a principal dúvida era se era factível você fazer isso em tempo real enquanto você vai vendo o show e descobrindo as músicas e descobrindo as músicas ou se de fato ia durar um dia inteiro de trabalho, etc. E uma coisa muito importante na Constituição nos nossos primeiros meses de trabalho foi que a gente teve esse período, esse tempo experimental de ficar fazendo os nossos primeiros meses e de fato a gente não não tinha nenhuma estrutura mais básica de campos a serem preenchidos era a gente ia experimentando e vendo à medida que a gente ia descrevendo as coisas e, enfim, criando conteúdos, quais os conteúdos que são os mais importantes, quais que são eventualmente que a gente vai descartar como uma coisa que a gente tem que observar e quais são os princípios de organização de fato. E foi se vendo que era de fato factível fazer em tempo real, enfim, no tempo específico daquele show, ver, descobrir, à medida que começa a música você vai, acha a letra e tal. É claro que tem um nível maior de dificuldade para grupos de punk que as pessoas gritam a letra e, eventualmente, você não consegue identificar o que está sendo falado, como o Rato de Porão, por exemplo, ou grupos que cantam em inglês ou em outras, em alemão, línguas que você, que os pesquisadores não têm uma grande família, com as quais não têm uma grande familiaridade, mas, enfim, em geral, para a grande maioria era factível. fazer em tempo real e, então, isso foi incorporado, de fato, essa, o setlist e o campo dos músicos foram incorporados à nossa, a nossa, a nossa base, a cada item documental e, enfim, e aí a gente tem esses campos básicos para cada item, da Constituição, você tem o título, que é, basicamente, a coisa mais importante da data. Então, quando é, sei lá, uma noite, uma noite em Bagdá com o DJ, dança, uma banda imitando alguma coisa, depois dançar, depois um espetáculo de dança, ou seja, uma dessas coisas fragmentadas que eu mencionei antes, o título é uma noite em Bagdá, digamos, e quando você tem Barão Vermelho, a descrição é importante, o título é Barão Vermelho, a descrição, ela, quando é um show, ela é bastante sumária, então é show do artista Luiz Melodia, show do grupo Nação Zumbi, porque, de fato, as especificações do conteúdo vão estar no setlist, que é, que é o setlist nos músicos e quando tem algum evento, tipo, ah, teve alguma briga no meio do palco e o artista teve que parar a música e reclamou contra a violência, contra as pessoas brigando, quando tem alguma especificação de conteúdo, alguma informação que é importante do ponto de vista da fluência, do espetáculo, etc., coloca-se também no campo descritivo, tem um campo de informações, mas que é especificamente para informações relativas ao material físico, se, por exemplo, o vídeo está sem áudio ou se, por exemplo, o vídeo fica preto e branco em determinado momento, oi? Ah, não, se eu falar depois. E, e aí você, obviamente, você tem o campo de dados, você tem o campo de identificação física e uma outra coisa extremamente importante do ponto de vista do nosso acervo é que, por exemplo, para quem trabalha com arquivo de papel, que eu trabalhei antes, um item físico equivale a um item documental. Por mais que seja uma carta de 10 páginas, era uma carta de 10 páginas, ela é um item físico e ela é um item documental. Aqui não se dá a mesma coisa. Uma fita VHS, ela, em geral, tinha duas horas de duração, ou seja, em geral, ela podia conter dois, três, às vezes mais shows. Depois que a gente pegou, depois de 2004, que a grande, quase a totalidade do material que foi filmada em mini DV, acho que o mini DV tem duração de uma hora a dois minutos e 37 segundos, e, ou seja, em geral, tem shows que duram três, que tem três, três fitas, que cabem em um só show. Então, e houve essa dificuldade, a gente teve que separar de alguma forma pela anotação de cada arquivo, uma separação para algo que é um item físico, que você pode ter um show em dois itens físicos, ou seja, em duas fitas mini DV diferentes, ou três fitas mini DV, e aí também vai no campo de informação, se é parte 1 de 2, parte 2 de 3, de partir 3 de 7, e você também, e aí quando uma mini DV ou quando uma VHS tem mais itens documentais, você também vai, ah, essa é a fita 392, e aí você bota um underline, e esse é o item documental 3 de 9, ou 3 de 3, uma forma de tentar organizar tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista documental e separar, porque é diferente, e do ponto de vista da nossa base de dados, a gente, do ponto de vista físico, a gente faz a organização física dos materiais de um jeito específico, mas a organização da informação, ela é feita basicamente do ponto de vista dos itens documentais, então, eu vou fazer só uma, a gente vai terminar essa fala aqui, mostrando para vocês como é que ficou, o campo de descrição de cada item documental, e, enfim, para aqueles que vão fazer esse segundo módulo, amanhã, quinta-feira, na terça da semana que vem, a gente dá uma, enfim, já faz uma, um aspecto mais prático, de como preencher e de estratégias para descobrir determinadas informações que já não são muito óbvias, etc. Então, eu vou... e, eu vou... A CIDADE NO BRASIL 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 Sobretudo quando teve fechado Houve shows SOS Circo Voador Na quadra do Salgueiro Na Cantareira, Niterói E eventualmente A própria Maria Jussar Ela fez durante os anos 80 Eventos não só no Circo Voador Mas também no Parque Lage Em outros lugares E isso também faz parte Do acervo do Circo Voador Projeto Por exemplo Eu amo baile funk Samba Social Club Rock Brasil Domingueira Voadora E aí Como eu estava falando antes A questão dos eventos Tão fragmentados Que são importantes Serem cadastrados juntos E os eventos que faz sentido Você separar Que não perde Nada da informação Alguns projetos São projetos Mas eles não carregam Eles não entram no título Por exemplo Domingueira Voadora Basicamente era o show A base geralmente Era a Orquestra Tabajara Do Severino Araújo Então Sei lá Aqui no campo título Você vai colocar Orquestra Tabajara Redida por Severino Araújo Na descrição Show da Orquestra Tabajara Entendeu? Se acontece alguma coisa Ah Durante Entre a música Entre as faixas 11 e 12 Há parada Para soprar o bolo E cantar parabéns Para a pessoa Tal Que está fazendo Sei lá Ou para a dançarina Maria Antonieta E logo depois Ela dança Ao som Desse nível Mas no projeto Vai estar aqui Domingueira Voador Ah E aqui você associa Eventualmente Se existe material De papel Cartaz Tudo que entra Realiza E aquele campo De observações Que é para as observações Como eu disse Dos aspectos físicos Do material Se tem algum tipo De De Imperfeição Ou se Algum tipo De dificuldade De Enfim Se o som falha Se o material está sem áudio Está em preto e branco E também Onde se coloca parte 1 De 2 Parte 1 3 De 7 Essas coisas Enfim E aqui programa Ah bom Aqui você tem o campo setlist De músicos Que já foram Acho que Bem Explicados Não faz sentido Voltar a eles E aqui é o campo Programa E que a cada momento Você pode adicionar Um item Por vez Então é como se fosse Como se fosse Vários micro showzinhos aqui Mas que você Cada um é descrito Em sua integridade Mais contemplados Por um mesmo item Que Que Foi a forma Que a gente conseguiu encontrar Para manter O todo E as partes Bem descritas E organizadas E eu acho que Exitados técnicos São as questões mais Específicas De fontes Que a data de catalogação É material mais interno Acho que é só Uma questão Mais para um Controle interno Do acervo Do que O interesse mais Do pesquisador Externo Eu acho Que É isso Agora Você tinha uma Pergunta Acho que é o momento De responder as perguntas Se alguém mais Tiver também Algum interesse Na Que eu falei Ou que eu poderia ajudar Ou que eu não falei E tal Acho que é o momento Pode vir para cá Falar também E até interessante Do ponto de vista Da filmagem Olá Nossa, tá alto Deixa eu apresentar Meu nome é Alessandro Eu sou museólogo E a minha monografia Foi sobre o circo voador Abordando o período do Orpoador A sua fundação até o fechamento em 1996 Na época o circo estava fechado Eu tive muita dificuldade para conseguir acervo Basicamente foi material de imprensa Material Muita coisa pessoal Minha É Flyer Enfim Tipo Fita demo Acervo da Rádio Fluminense Que eu até fiquei tipo Surpreso de vocês Não terem falado Porque teve uma parceria Muito importante Da Rádio Fluminense Com o circo voador E Eu fiquei muito surpreso agora Tipo De vocês É Tipo Colocarem Que o grande cerne Do acervo do circo voador É o material tipo De audiovisual Eu não sei se na época Porque o circo estava fechado Eu não tive muito acesso Aos fundadores Seja Jussá Seja Perfeito Enfim E Não parecia que tinha muita coisa Né E eu queria saber se vocês por exemplo Tem imagem da Domingueira voadora Se vocês tem imagem das creches Se vocês tem imagem de tudo isso E se isso vai ser Disponibilizado Já é disponível Para Para Por uma Por uma questão De direitos A gente não pode disponibilizar Remotamente Na internet Mas Eles Para quem quiser pesquisar A gente pode A gente Atende geralmente Das duas às seis De segunda a sexta Mediante Enfim Manda um e-mail Para o Cerco Arroba Cerco Voador Para agendar Mas esse material já Há um tempo A gente O circo O circo já atende Pesquisadores A gente tem uns Três Dois anos e meio Por aí A gente já tem esse Essa janela habitual De E tem A gente tem várias domingueiras A gente A gente tem uns Quatro a cinco shows Dois Da orquestra Tabajara Mas também tem a Orquestra do Tuba Livre Que é do Chiquinho Araújo Que era filho Do Severino Araújo Tem algumas Duas ou três Fitas de creche De Principalmente No final dos anos 95 Época 94 95 Tem sim O acervo fotográfico É Estar também Tipo é utilizado Para pesquisa Ou é Dentro dessa Dessa Organização de vocês Ou não O acervo fotográfico Ele é muito pequeno Na verdade O número de materiais É muito Pequeno E O Remy Eu acho que Pode mencionar isso Quando eu falo no catálogo Tá Eu acho que as questões Da fotografia porque Acho que justamente Uma das Fez Que a Revolta Você está Com o 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 Sim, eram pessoas que eram pagas para fazer, no caso do vídeo eram pessoas que eram pagas para fazer esse show e entregavam material, trabalhando como funcionários e as fotografias eram materiais dos próprios, de direito autoral do próprio artista. E mesmo assim, muitos foram, esse trabalho foi feito indo em outros acervos, um ano do Brasil, um grupo de serviços, o René vai falar, mais alguma coisa? Sim, eu queria falar sobre essa ficha específica de catalogação, que você deu o exemplo daquela noite da Arábia, mas tem um evento que acontece aqui no Circo Voador, acho que anualmente, se não me engano, não sei se era esse evento de tal, seria anual, que é o Metal Jam, e que são vários músicos tocando clássicos do Heavy Metal durante três horas, é muita gente que toca, eu acho que o evento tem uma importância muito grande, porque ele abre o espaço, o palco do Circo Voador, para que as pessoas possam se manifestar, possam expor o seu trabalho. E como que seria com tanta gente, com tanta música, eu fiquei olhando para a ficha, porque não deixa de ser importante para a pesquisa. Sem dúvida. Então assim, eu olhei, olhei, olhei e falei, caramba, no caso do Metal Jam, como que ele seria inserido ali? Bom, eu posso até fazer uma exibição, o Metal Jam eu não cheguei a cadastrar ainda, porque a gente está com a catalogação, todo o material no VHS já está catalogado, nesse esquema, e a gente está em setembro de 2007, ou seja, a gente pegou o cronológico de 2004, tem várias coisas de 2010, 2011, 2012, que já foram catalogadas por uma razão específica, só para dizer rapidamente, os materiais filmados em mini-DV, em HDV, tem uma dificuldade muito maior em rodar num deck normal, acho que não sei se alguém já trabalhou digitalizando HDV, tem uma dificuldade muito maior, então no dado momento a gente decidiu fazer... Enfim, se você fica rodando várias HDV ao mesmo tempo, tem uma hora que o deck parece que engasga, e aí você tem que botar um DV para dar uma... Isso é, enfim, não é técnico, talvez o Marco até saiba explicar melhor, mas do ponto de vista do trabalho, funcionava, então a gente fazia revezando, e os HDV são mais para depois, mas enfim, quase fora isso, a gente faz cronológico, e nessa cronologia a gente está em setembro de 2007, ou seja, ainda antes de ter começado o Metal Jam, mas por exemplo, eu posso fazer aqui, só para dar um pequeno exemplo para vocês de como funciona isso, um evento como Favela Festa, se eu coloco aqui... Vou colocar o título Favela Festa... Eu posso organizar pela data, deixa eu ver que tem muitos materiais, desde entrevista, tem filmagem de reunião também, flashes ou coisas assim, reportagem de telejornal, E bom, vou tentar passar aqui um ano de 2007... Esse é até meio simples, mas enfim, como o Favela Festa é um evento que começava de manhã ou de tarde e ia até à noite... E esse é um dos finais que teve, enfim, o Showdown sempre conversava com... Enfim, respeitando aquela coisa, né, os artistas menos conhecidos e tal, que se apresentavam no começo da tarde, etc. E a medida, enfim, sempre terminava com alguém mais chamariz, né, no caso desse dia foi a mesma melodia e tal, mas você tem, por exemplo, esse aqui, que enfim, em uma mini DV, ou seja, em uma hora e dois minutos e vinte e oito segundos, você já tem... A companhia de jazz da Vila Olímpica da Maré. E aí, basicamente, só a apresentação de dança infantil, durante 3 minutos e 76... No caso... Eventualmente acontece, não está anunciado pelo microfone, você não tem como descobrir o máximo que a gente pode fazer nesses casos. A gente vê a programação do evento, não tem nada que parece bater, a gente tira umas fotos e usa... Ou produtores da noite, ou quando os produtores já não estão mais aqui, ou sei lá porque não respondem, a gente tenta, a gente bota uma foto e... E tenta recorrer às próprias, sei lá, aos próprios... Amigos do acervo do Circo Voador no Facebook, né, pra ver se alguém consegue identificar uma pessoa, ah, essa pessoa, sabe, ou alguém linka alguma outra pessoa que, de repente, pode ajudar. E isso já foi muito útil para várias informações, desde shows de artistas, o sarau do CEP 20.000, que se fazia nos anos 90, aqui... E até... E até... Apresentações como essas, mas enfim, essa tarde seriam modificadas... E aí tem a Frolata... Show de percussão... Tiago da Lascaz e São José Luiz e Tiago, etc. E assim por diante. Eu... Seria... Eu não... Não sei... Talvez o metodismo possa... Isso possa dar um jeito na descrição... Talvez... Não sei... Talvez... Seja mais complexo, porque... Vai... Pois é... Pois é... É... Mas... Bom... É... E aqui, no caso, no campo de inscrição, a gente descreve... A gente menciona todos os artistas e grupos que estão se apresentando. No título é Favela Festa. E aqui você tem filmar um grau mais minucioso. E... A apresentação é dança de ventre. Onde está a apresentação, é discurso explicando as atividades do meu clube, que a gente é surpresa. E... E... E quando é um show, você tem lá... O setlist do show acontecendo. E você usa o campo músicos... Para... Enfim... São três grupos no meio dessa apresentação. Você... Você coloca... Grupo tal das contas e você descreve. Ficam todos no mesmo campo único. E... Também... Uma coisa que poderia ser melhorada. Mas... Que não tinha sido pensada antes no software. É que quando você tem uma mesma fita. Uma mesma fita. Vários itens documentais. O modo da gente tentar... Como isso não tinha... Não tinha o campo de começo, de fim do item documental dentro do vídeo. A gente coloca aqui... Né? 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 Nesse... No campo de inscrição. Antes do campo de inscrição. A gente bota... Esse time code de entrada e de saída. Mas no futuro 2.0 dessa base... Teremos campos mais... Independente, né? Para... E provavelmente com... Um gatilho para jogar direto para o vídeo no minuto mencionado. Que seria o ideal. Mas é isso, gente. Queria que você falasse... Se for possível... Um pouquinho mais sobre o banco de dados. Fiquei curiosa para entender como é que ele funciona. Né? Em termos de... Você falou bastante sobre o cadastro e as fichas. Né? Mas em termos de consulta. Ferramentas de consulta. Sistematização da informação. Como é que vocês fazem para recuperar essa informação. Dentro do banco. Né? E... Sobre... Se é um banco de dados desenvolvido internamente pela equipe do Circo. Se vocês usam software livre. Enfim. Um pouquinho sobre o banco de dados. Então... O Marcos sabe me falar bem melhor do que eu sobre isso. Que idealmente... Originalmente sim. Seria... Seria de software livre. Mas acabou que... A primeira opção que a gente teve. Por algum motivo... Deu para trás. E a gente teve que recorrer ao plano B. Que foi... Foi desenvolvido a partir de gente que trabalha adentro. Barra presta serviço para o circo voador. Então uma coisa não completamente de dentro. Mas também não... Mais de dentro do que de fora. Mas não completamente. Ah... E... A gente... Do ponto de vista da... Da pesquisa do... Do usuário externo. Ah... Como... Enfim... É... Todos esses campos. Né? Você pode pesquisar. Oi? São. Não existe... Assim... Também está para esse 2.0. Um... Um que englobe tudo. Ou seja... Se você botar, por exemplo, satisfaction. Se tiver um grupo chamado satisfaction. Uma música satisfaction. Tudo vai aparecer. Isso não tem. Nesse momento. E assim... O... O nosso... A nossa ideia é que tenha uma hierarquia, inclusive. Ah... Ah... Se o cara está buscando no geral, busca primeiro em título. Depois na descrição. Depois... Né? Ah... Mas... Não tem. Mas se você quiser, por exemplo, descobrir. Se tem muitas músicas que são completamente recorrentes aqui. Em grupos de rock, funk, etc. Por exemplo, aquele samba do... Do Salgueiro. Peguei um Ita no Norte. Né? Aquele... História do coração. Na maior felicidade ali no meu Salgueiro. Ah... Se você quiser pesquisar. Peguei um Ita no Norte. Ah... Se você botar isso no campo de músicas, vai aparecer todas as vezes que... Alguém tocou essa música. Ah... No campo de músicos também. No campo título também. Mas é aquela história, assim. No campo título, você vai buscar quando é artista principal ou quando é algo mais... Enfim... Na descrição, é uma coisa um pouco mais abrangente. É... Porque tem lá. Geralmente, o modo que a gente linka a abertura... O artista que abre com a atração principal é a gente dizer que é... Por exemplo, show do grupo fulaninho. A abertura para o show do grupo... Do show do artista Jorge Bem. Ah... Como essa coisa de vocabulário bem direcionado, enfim... Vai sempre se repetir. Se a escrita é bem mecânica, mas do artista é do grupo. Porque não pode descrever um como banda, depois com o grupo, depois... Então, se é dupla, é duplo. Se é grupo, é grupo. Se é orquestra, é orquestra. E se no nome do artista já está escrito orquestra, você não pode botar orquestra, é orquestra também já. Orquestra é melhor. Mas... Esse campo geral, de fato, é uma coisa a ser buscada numa segunda versão. E existem esses campos internos. Você pode pesquisar pela data, você pode pesquisar pelo título, descrição, registro, músicos e setlist. Não tem uma coisa integrada também, é uma coisa para o 2.0. Porque se a gente para para pensar, quando as coisas são descritas como programa, essa parte da esquerda, aquilo é um título, é uma espécie de título interno. E a parte da direita é uma descrição barra setlist. Então, a ideia é incorporar isso como se fosse uma descrição, um título 2, descrição 2. Mas isso também é para o momento 2.0. Esses campos... Oi? Só para complementar a sua pergunta. Esse sistema é Firebird e de linguagem Delphi. Foi criado em 1990 isso. Então, meio que já está bem ultrapassado, na verdade, essa base de dados. Mas é o que a gente está usando e está atendendo. A gente consegue achar as coisas. É uma informação mais técnica. Mais alguma coisa? Posso falar aqui mesmo? No caso de artistas, que eles mudam constantemente de nome na grafia, há alguma remissiva para você achar? Jorge Bem, Jorge Vitor. Sandra Sá, Sandra Tsá. Quantos artistas olham com o R a mágica, uma biologia? Tem alguma remissiva que você consiga buscar? Para alguns, sim. A gente deu sorte que no Jorge Bem Jor, a gente só tem material gravado quando ele já era Jorge Bem Jor. A nossa tendência... Mas tem muito artista que usa uma grafia e, posteriormente, dez anos depois, ele está com outra banda. Quando ele era adolescente, ele tinha um nome de guerra super badass e tal. E aí, dez anos depois, ele assina como nome e sobrenome dele mesmo. Porque ele já é um cara sério, considerado. Ele tem 15 anos de carreira, etc. E isso é muito difícil e, eventualmente, é uma questão de bom senso e caso a caso. Mas nem sempre isso resolve. E aí, é uma questão de, de fato, você colocar... Eu acabei de catalogar um show super difícil, que era um evento, uma festa do... Era a festa do Bach, que era um evento pelas artes da UFRJ, com duas bandas e... Só que eram bandas que tinham uma carreira independente. Só que, especificamente, para esse tipo de festa, eles tocavam várias covers e os cantores criavam pseudônimos especiais. Mas eram bandas que já existiam. E era muito difícil, de fato, você tentar. Porque, assim, você também não pode ser muito prolixo. Existe uma clareza, essa questão de você colocar aquelas informações lá, para ficarem claras. Você não pode ficar criando uma bíblia, né? Porque o ideal da descrição é que... É que seja, mas quanto mais... Quanto mais prolixa a descrição, mais você tende a se perder no conteúdo, no meio das informações também. Então, é muito preciso ser exercido um bom senso ali, do até onde ir. E tentar ser o mais claro e sucinto possível. E, de fato, eu acabei botando o nome do sujeito barra, o pseudônimo e entre parênteses de voz. Acho que foi a maneira que eu consegui de resolver esse tipo de situações. Mas, em alguns casos, a remissiva é fundamental e sem essa não se tem jeito. Isso aconteceu, por exemplo, num grupo de hip-hop que também mudou... Como é que é o... Acho que lembro o nome. Grupo de hip-hop dos anos 90. Qual é? Knockout e Blackout. Knockout e Blackout. Um grupo se amava Knockout e outro se amava Blackout. E também tem uma ocasião extremamente curiosa, que é o que aconteceu no Psico Voador, que o grupo O Rapa, ele só virou O Rapa quando estava no palco do Psico Voador e o Falcão, então... O moleque anunciou que era o Rapa, porque nos jornais, no Globo estava anunciando o nome e no Jornal do Brasil estava anunciando o Cão Careca. Eu já vou em dúvida qual seria o nome da banda e, de fato, eles só se estabeleceram ali. E, obviamente, essa informação que não está no conteúdo de vídeo, a gente acabou colocando lá porque...